A gente bateu um papo falando um pouco a respeito da Copa Municipal Interna, né? Ou, na verdade, uma competição interna que está sendo realizada aqui no nosso município. Já começou aí na semana passada, né, professor? Boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, né? Nós da Secretaria de Esporte agradecemos o espaço aqui na TV Rio Garça, né? A competição interna é mais voltada para toda a população de outro lugar, tanto para as crianças, né? E agora que a gente está fazendo também o Master, né? É um evento, assim, a gente zela pela participação de todas as crianças do nosso município. Bom, e como que funcionou, professor, essa competição, né, aqui no nosso município? Já que é algo interno, gostaria que o senhor falasse olhando ali para aquela câmera. Então, o formato foi um formato diferente, né? A gente fizemos por forma de sorteio para ter o máximo de equilíbrio entre as equipes, né? Porque a gente sabe que, se não, algumas equipes iam ficaram muito fortes e a competição não ia ter tanto valor assim. Aí, o formato que a gente fez, que foi sorteado as equipes, a gente teve um equilíbrio muito grande, né? Então, a gente não sabia quem ia ser os finalistas, quem ia ser os campeões. E foi muito aceito pelas próprias crianças, pelos pais que incentivou as crianças a participar do evento, né? Então, foi muito bacana esse formato diferente que a gente fizemos esse ano. Bom, e teve ali modalidade, foi misto também, né? A gente pôde ver ali que tem menino misturado com menina também, né, professor? Isso, a gente fizemos um formato, assim, de misto. Algumas meninas que quiseram participar, né? Nem todas quiseram, mas algumas quiseram, né? Foi bem diferente, foi bem bacana. E também tivemos a modalidade só feminina, né? Então, quer dizer, teve meninas que jogaram nas duas categorias que a gente fizemos, né? E foi bem aceito por todos. Bom, é uma competição que teve premiações? Como que é, professor? Isso, a gente tivemos a ajuda e apoio das grandes esportes do Estado do Mato Grosso, que cedeu pra gente toda a premiação, né? As medalhas, os troféus, né? Foi bem bacana. E a gente quer agradecer, né? A CEL, por esse apoio. E foi bem bacana com o que a gente fizemos com essa premiação com eles. Bom, e eu gostaria que o senhor falasse pra gente. O senhor começou falando aí, né, a respeito dessa competição, que ela é interna, e agora tem essa modalidade de Master, que nessa forma que vocês estão fazendo ali, é a primeira vez que está sendo realizada aqui no nosso município. Isso, o formato do Master é o mesmo formato que a gente fizemos pras crianças, né? A gente fizemos um sorteio, né, pra ficar bem equilibrado as equipes, né? Tá tendo toda terça e quinta. Esse sábado também vai ter, afinal, vamos finalizar a fase de grupo. E vai ficar a semifinal e a final pra terça e quinta-feira, né? É o mesmo formato. O Master estão gostando muito, né? Pelo equilíbrio das equipes, sem ter panelinha ali pra vencer de qualquer forma. E tá sendo bem bacana também, junto com eles, estar fazendo esse evento. Um evento bacana pra população poder ir acompanhar também, né? Professor, já a gente sabe que a Autogars gosta bastante dessas modalidades esportivas. Isso, o evento é pra isso. É pra população comparecer, apoiar os nossos esportistas do município, né? Incentivar eles a continuar a praticar exercício físico, praticar um esporte, né? Então, quer dizer, tá sendo bem bacana. A gente convida toda a população de Autogars para estar prestigiando. Nesse sábado, às 7 horas da noite, lá no Ginásio Pituchão. Terça e quinta também, a partir das 7 horas da noite. Bom, então você que está acompanhando aqui a gente, meu amigo, pode sempre estar aí, né? Além do Ginásio Pituchão, acompanhando essas competições. Professor, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? Essas modalidades é do futsal, mas haverão outras modalidades, outras competições aqui no nosso município. O que o senhor pode falar pra gente? Então, a gente quer fazer o mesmo formato, né? Com o vôleibol, né? Conversamos com alguns representantes do vôleibol aqui do nosso município. Pra fazer o mesmo formato, um formato diferente, que vai ser o sorteio, pra as equipes ficarem bem equilibradas, né? E futuramente, nós também queremos fazer também pro basquete, um festival de basquete pra criançada. E futuramente, isso já é mais particular, um campeonato aberto, né? Que as equipes vão montar seus times pra estar participando da competição. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai falar de muito esporte ainda aqui na tela da TV Rio Gás. Essa população só está acompanhando aí as redes oficiais da prefeitura também, né, professor? Isso, com certeza, né? A nossa gestão, ela incentiva muito o esporte, né? A gente até agradece pro professor Chalita aí, que tá à frente da Secretaria de Esporte, que sempre deu aval pra gente estar fazendo essas competições. E quanto mais competições pro nosso município, melhor. A população gosta, ela comparece. Então, é pro nosso município estar sempre assistindo, pro nosso atleta estar sempre participando da competição. E isso é muito importante pra eles. Sem sombra de dúvida. Professor, gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Então, a gente agradece, né, a série de esporte, a nossa gestão, em nome do Claudinei e da nossa vice-prefeita Angelita, por todo o apoio que tá dando pra gente, né? O esporte é muito importante na vida das nossas crianças, dos adultos também. Praticar a exercício física é muito importante. A gente agradece também a TV Rio Gás pelo espaço, pela nossa divulgação, né, das competições. E esperamos estar aqui mais vezes, aqui, pra falar mais sobre esporte com vocês. Sem dúvida alguma. Os espaços estarão sempre abertos. É sempre bom a gente ver a garotada. A gente tá vendo as imagens aqui, os meninos pequenos, outros já maiores. Esse incentivo no esporte é bom, que o esporte, ele muda vidas mesmo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Os nossos microfones estarão sempre abertos aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá.